Fala galera do canal Let's Play, hoje eu vou trazer para vocês o download de um novo jogo para Android do Vitas, isso mesmo galera, um novo jogo do Vitas que se chama Vitas Castle of Orchery, ou seja, é um jogo de terror do Vitas galera, estou rindo já, porque mano, é zoeira, os BRs são foda, o jogo está em inglês, que foi um BR que fez, mas enfim, é da Okosoft, não preciso nem falar que o jogo ela fez com esse nome, né? Quem quiser dar uma olhada, vou deixar o link do jogo na descrição, vocês verem, vocês irão ver, eu nem sei se foi essa mesma desenvolvedora que fez o jogo no PC, eu acho que foi, né? Enfim galera, é um jogo para zoar, tá? Um jogo daquele carinha que faz... Então, sem mais de longas, bora lá, está começando. Meu querido, alguma coisa, pá, você vai visitar o castelo, eita, letrinha ruim, velho, pegaram aqui, ó, para estar vingando, eu não entendi nada, mano, bora passar aí, bora passar, eu quero ir lá saber, mano, quero saber do jogo aqui, tá? Ponto positivo, galera, que eu joguei offline, e vai rodar em praticamente, aliás, vai rodar em qualquer aparelho, tá? Tá bem parecido, galera, o do PC, né? Deixa eu ver aqui se eu brinco, tá no máximo, peraí, beleza, bem parecido com a versão de PC, tá? O que a gente pode fazer aqui, tá? O jogo é simples, né, galera? Dá para correr aqui, mas tem estamina, enfim, eu não sei exatamente qual que é o objetivo, beleza? Eu tenho que sobreviver, ó, tá? Peguei um objeto, peguei uma caixa assim aqui, enfim, não dá para vir para cá, até aqui é uma alavanca, mas calma, deixa eu explorar um pouquinho mais para ver se tem alguma coisa, galera. Tá, aqui não tem nada alavanca, nem nada? Tem não, bora para lá, então. Ah, pelo menos a estamina demora um pouquinho, se eu não me engano, no PC também tem. O jogo está bem feitinho, galera, até, ó, os gráficos bacaninhas, né? Direita ou esquerda, galera? O que o Alan faria? Vamos para a direita sempre. Tá. Mano, o objetivo é, sei lá, vai sobreviver, tá ligado? Por que que o Vitor vai querer matar alguém, galera? Por que que o Vitor vai querer matar alguém? Na moral. Estou só andando aqui, cara. Vamos perder com certeza. Eu não sei para onde que eu vou, tá? Só estou andando. Opa. Tá, beleza, precisava que ia cair ali. Eu votei tudo, foi? Votei tudo, galera. Nossa, mano. Não tem nada para eu me marcar. Como é que serve isso aqui que eu peguei? Eu não sei, galera. Beleza, né? Isso aqui está me lembrando um pouquinho de Amnisa, galera. É, Lampião, esse castelo. Quem já jogou está ligado no que eu estou falando, né? Beleza, é bastante caminho, galera. É bastante caminho para ir, ó. Tem alguma coisa aqui. Ué, eu fiz o que aqui, mano? Nem sei, mano. Estou perdidaço, tá, galera? Bora lá, né? Tentar... Sei lá, mano. Eu não assisto o jogo, vai dar susto. Né? Não sei. Não sei mesmo, galera. Não sei nem para onde eu vou aqui. Estou perdidaço, tá? Tem muito lugar para ir. Enfim, bora andar aqui. Fazer uma gameplayzinha aí interessante. Tem uma tocha aqui, mas acho que não dá para pegar. Aqui está trancado. Não tem nada para abrir a porta. Não sei mesmo, galera. Não sei, mano. Aqui eu já vi e não fui? Eu não lembro, galera. Estou muito perdido, mano. Tipo, muito, muito mesmo, velho. Tentar fazer uns caminhos diferentes aí. Tá, aqui é aquele lugar que eu estava indo agora. Beleza. Opa, achei uma escada. Não tinha achado esse lugar aqui, não, hein? Interessante, interessante. Beleza. Se liga nesse quadro, galera. Caraca, tipo... Sei lá, velho. Tá, beleza. Pelo menos eu fiz recurso, né? Bora explorar um pouquinho à esquerda aqui, ó. Pior que eu... Sem comentários. Tá? Sem comentários. Tem que botar tudo aqui, galera. Que eu quero ir para a direita. Mas eu estou explorando aqui tudo, tá? Para ver se eu acho algum item, ó. Puxa. Tá, beleza. Abriu uma passagem secreta aqui. Ó, tem uma gaveta aqui, galera. Dá para ver? Abrir que eu diga. Opa, que dá, ó. Que dá. Tem nada. Não tem nada. Tem nada aqui. Sério, velho. Não tem nada, mano. Beleza, né? Vídeo, mantém para a toa aí. Para cá eu não vou, porque senão eu vou me perder, mano. É muito grande, galera. É um castelo, né? Tem muito caminho. Então eu com certeza não sei para onde eu vou ter que ir. Eu vou ter que voltar para explorar a direita. Se liga nesses quadros, velho. Nossa, mano. Que bagulho. O pai, ó. Tá trancado. Pelo menos um lugar a menos para vir, né? Vou tentar explorar esse lugar aqui em cima. Lá embaixo eu fui para um bocado de... Ah, aqui está trancado também. Beleza. Bora voltar tudo e bora explorar aquela direita lá, tá? Porque eu vim para outro canto. Ai, caramba! Sai, Vitas, sai, Vitas, sai, Vitas. O Chuvitas está atrás de mim, mano. Corre. Ih, fudeu, 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 fudeu. Não, 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 Vitas não pega, não, Vitas. Não, 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 não. Caramba, para onde eu vou? Para onde eu vou? Ferrou, 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 galera. Ludibria aí, Ludibria. Ah, mano. Acabamos de jogar a obra-prima do medo, galera. Um dos melhores jogos do ano, com certeza. Foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. O que é o T-Leste perto desse jogo? O que é a minha ironia? O que é o meu sarcasmo perto desse jogo? Ambientação incrível, trilha sonora incrível, personagem incrível, castelo incrível. Uma ideia totalmente original, tá? Mas muito bacaninho o jogo, galera. Eu gostei pra caramba, vale a pena, tá? Eu não sei se vocês vão se assustar ou vocês vão rir, mas vou deixar o link do game aí na descrição, beleza? É isso, espero que tenham gostado. Por favor, mano, por favor o quê? Por favor nada. Deixa o seu feedback. Até a próxima. Valeu e tchau. Tchau.